Bom gente, primeiramente a gente vai pegar a aveia, eu estou usando aveia em flocos, uma xícara de aveia, a medida dessa xícara é de 200 ml, tá bom? Vou colocar uma xícara de suco de laranja, aqui tem suco de duas laranjas, e eu não coei nem nada, deixei com bagaço mesmo para hidratar mais ainda a aveia, deixo aqui 10 minutos para hidratar a aveia, depois de 10 minutos, gente, depois de 10 minutos eu vou voltar aqui para vocês verem como é que ela está, gente, já passou 10 minutos, vocês podem ver que ela fica bem hidratada, fica mole, né, é agora eu vou acrescentar 90 ml de óleo, estou usando óleo de soja mesmo, mais cinco xícaras de açúcar, ou pode ser adoçante da preferência de vocês, xilitol, qualquer adoçante. Então, vocês misturam. Agora eu vou acrescentar o fermento, tá? Uma tampinha dessa de fermento, uma tampinha de fermento tá bom, que dá uma colher de sopa. Agora a massa tá pronta, ó, vocês podem ver que ela fica bem linda, vocês podem estar acrescentando amendoim, coco, ralado, o que quiser aqui dentro, tá? Fica bom também. Agora a gente vai pegar uma forma, um peito com margarina e farinha mesmo, tá? Vou despejar a massa aqui. Aí você dá uma ajeitadinha assim pra ficar uniforme. Agora eu vou levar ao forno, tá? A 200 graus. O minuto eu vou falar quando estiver pronto pra vocês, tá bom? Gente, o bolo assou. Olha como ele fica bem douradinho. Ele ficou, gente, 30 minutos, tá? No meu forno a 200 graus. Agora eu vou cortar pra vocês, pra vocês verem como é que fica por dentro, né? Agora eu vou cortar aqui, né, pra ver como é que ficou. Ele tá bem fofinho. Vou cortar um pedaço grande aqui. Olha como ele fica, gente. Tá dando pra ver? Tá de foco. Olha, ó. Fica bem macio. Olha, ó, desmanchando. Ficou uma delícia. Ficou muito bom. Essa é a receita, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Curta, comenta, compartilha pra ajudar o crescimento do canal. E até a próxima. Tchau.